Música Pessoas, momento importante de nossa graduação Agora são, deixei mais ou menos As nove e meia da manhã A gente vai contar uma piada muito importante Nove e quinze, Felipe falou, nove e quinze Fala aí Felipe, nove e quinze Falou, agora Zélia contará Uma piada para nós, com a palavra Zélia Silveira Então, o gato Mio para a caverna, mas a caverna não Mio de volta, a pergunta é Por que? Por que? Por que? Por que? Felipe, é isso que eu estou? Não sei, então não sei, Zélia, qual é a resposta? Simples, porque Economia As pessoas não se contentem de rir As pessoas estão rolando As pessoas estão rolando na grama Não, já não rola não Não, já parou, doutor Não, rola na grama, Douglas Você está talentado Não sei, você trabalhou assim, não Que isso? Cindy Guine Vai, Felipe, você quer rir também O Felipe não tem o dor da atuação Não, o Felipe, a verdade é que o Felipe já conhecia a piada Aí não riu tanto Não riu tanto Mas por dentro Mas no dia O Felipe caiu da cadeira de tanto rir Ele ficou impressionado Como diria Guar É que ele não te dá o braço a torcer Mas ele está por dentro Você está se debulhando E terminamos Terminamos esse vídeo Com uma bela imagem da lagoa do UFV Olha só o chão tremendo Acaba o vídeo Já chega, velho Matrix Dá tchau aí, galera Dá tchau, dá tchau, dá tchau Vai pro YouTube